Eu descobri quem é o Hippie Indra corrompido. No último episódio, eu encontrei o Hippie Indra na minha conta iniciante. Ou seja, ele tá me perseguindo sem parar. E ele até chegou a dropar uma fruta pra gente. Oi, Ali! Que isso, cara? Eu realmente tô ficando em choque. Eu não tô brincando com vocês, eu tô com medo. Oi, ok! Ele andou, ele dropou a fruta e andou pra frente. Lembra que eu falei pra vocês que eu descobri quem era o Hippie Indra corrompido? Pois é. Eu falei que podia ser alguém da minha lista de amigos e dito e feito. Olha aqui o perfil do Corrupted Indra. E tem mais, ele tá jogando Blocks Fruits agora. Vamos dar uma analisada nisso daqui, cara. Corrupted Underline Indra é o perfil dele. Olha o arroba dele, arroba Corrupted Indra. E eu tenho ele de amigo. Ele não tem só eu como amigo, mas ele tem o Hashira, por algum motivo. E um outro cara que eu também tenho de amigo, que é o Muop. Isso me faz pensar que pode ser algum inscrito que eu adicionei alguma vez num servidor público entrando, zoando com a galera, doando frutas, que eu faço isso direto. Inclusive, se você quer ter a chance de ganhar uma fruta, tem que estar inscrito no canal. Então se inscreve e deixa o like nesse vídeo que você pode ganhar uma fruta mítica. Mas voltando ao ponto. Uma das coisas que eu tô pensando aqui agora é por que ele nunca encheu o saco do Hashira? Deixa eu mandar um áudio aqui pra ele rapidão. Não, melhor ainda. Vou perguntar pro Molizani. Porque se eu tenho certeza que ele nunca perseguiu o Hashira, vai que ele tá atrás do Molizani também. Fala, Molizani. Deixa eu perguntar, cara. O Ripindra Corrompido alguma vez já entrou no seu server? Não, Royale. Eu nunca vi ele no servidor, não, cara. Por quê? Tá acontecendo... Tá acontecendo alguma parada aí? Caramba, aparentemente o Molizani nunca viu ele. Bom, vamos perguntar agora pro Hashira. Fala, Hashira. Cara, você por acaso já viu o Ripindra Corrompido no seu server? Eu vi que você tem ele adicionado. E aí, Royale? Como é que você tá? Como assim, cara? Não tem esse cara adicionado, não. Eu nunca vi. Mas... Respondendo a sua pergunta, não. Nunca vi ele online, não. Bom, o Hashira nem sabe, mas ele tem sim o Ripindra adicionado. Provavelmente ele nunca conferiu a lista de amigos que nem eu. E olha só uma coisa curiosa. Pra nossa surpresa, esse safado do Ripindra Corrompido tá online no Roblox, cara. Ele tá 100% online aqui. Vou aproveitar pra mandar uma mensagem pra ele. Oi, Fakeindra. Como você tá, lixão? Vamos ver. Eu acho que ele vai ficar bravo comigo. Royale, você será corrompido. O quê? Ele falou que eu... Logo eu vou ser corrompido? Agora que eu sei que esse cara é só um inscrito tentando pregar uma peça em mim, eu não tenho medo nenhum dele. Eu acho que eu vou até confrontar. Você realmente se acha muito inteligente, né? Me assustando nos servers públicos. Mandei pra ele aqui. Vamos esperar ele responder. Você será corrompudo. Ele até escreveu errado, cara. Que que é isso, cara? Opa! Aparentemente, ele acabou de entrar em algum servidor do Bloxfruits. Literalmente. Ele começou a jogar Bloxfruits. Bom, já que ele tá cheio de gracinha pro nosso lado, vamos entrar no servidor que ele tá e ver o que ele tá fazendo. Vai que ele tá fazendo mal pras pessoas ou sei lá o quê. Bom, já entrei aqui no CA1. Como vocês podem ver, esse cara não sai do CA1 e tá aqui online o Corrupted Indra com 318 mil de bounty, que é muito pouco. Já que nós estamos aqui, cara, deixa eu ligar o meu haki pra ver se eu consigo identificar ele de longe. No meu haki, eu não consigo ver nenhum... Não, tem alguns jogadores... Pera aí. Deixa eu ver. Corrupted Indra. Olha a bolinha dele ali no fundo, cara. Eu vou até lá. Tá, vambora. Eu tô de fruta portal. Eu poderia ir me estar transportando, mas, na verdade, eu vou aqui usando os dash, usando tudo que a fruta tem pra oferecer. Deixa eu ligar o haki de novo. Corrupted Indra. Olha só, ele tá logo ali. O que ele tá fazendo? Tá parado, provavelmente. E olha só esse malandrinho. Eu não sei se ele tá off, se ele tá fazendo alguma coisa, mas, aparentemente, ó... Eu vou estar escondidinho aqui. Ele tá... Ele tá de frente pra mim? Ele tá olhando pra árvore. O que esse cara tá fazendo, cara? Deixa eu chegar perto dele aqui. Tá, beleza. É a primeira vez que eu chego tão perto do Corrupted Indra, cara. Pensar que esse bocó tava me assustando todo esse tempo. É só um player normal virado pra árvore olhando. E, aparentemente, ele nem se mexe. Deixa eu ver. E se eu tentar dar um ataquezinho nele? Deixa eu dar um clique aqui. E tô... Nossa, ele é muito fraco. Ele é muito fraco, cara. Vamos tentar trocar uma ideia com ele. Fala, Indrinha. Como você tá? É, aparentemente, acho que ele tá offline, rapaziada. Ele não vai responder nem nada. Eita! Pera aí! Pera aí que ele se mexeu. Royale. Ele escreveu meu nome ainda com letra minúscula. Geralmente, esse cara escreve tudo formal. É... Vou responder. Olá, cara. Você é só um player. Por que tava entrando no meu server? Acabei de mandar isso pra ele. E, aparentemente, eu vou ter que dar uma desafiada pra arrancar algumas coisas dele. Vem aqui. Tenho algo para você. Aparentemente, ele fugiu da nossa pergunta. Eu não sei o que esse player quer. Mas ele tá tirando onda e tá conseguindo ficar famoso, cara. Tá aparecendo aqui no canal. Eita! Ele me pôs no flamingo dele. Onde? O que ele vai fazer? Tá. Tá bom. Tá. Opa, tá. Ziolis. Roletar fruta. É isso que ele quer? Ele quer roletar uma fruta. Aparentemente, ele me deixou aqui... Enfim. Vamos brincar de um jogo. Tá. Que jogo esse cara quer jogar comigo? Pera aí que ele escreveu um texto aqui, rapaziada. Se eu roletar uma fruta melhor que a sua, você me dá a sua conta. Se você roletar uma fruta melhor, eu deleto a minha conta. Ah, tá. Pera aí que isso aqui tá muito doido. A chance de eu roletar uma fruta ruim é muito alta. Porque a minha sorte ultimamente não tá tão boa assim. E a chance dele me enganar fingindo que roletou uma fruta melhor que a minha também é alta. Esse cara é um sacana. Mas eu não tenho escolha. Eu acho que eu vou aceitar o desafio. Mas tem um. Eu vou passar a perna nele. Cara, eu aceito o desafio. Estou disposto a te passar a minha senha. E pessoal, pra quem tá em choque aí achando que eu realmente vou passar minha conta pro hippie ainda corrompido. Podem ficar tranquilos. Eu acabei de recuperar ela do Luffy Cold. Então, praticamente, não tem erro. Eu não vou passar nada pra esse cara. Rolete. Ele quer que eu rolete primeiro, né? Vamos ver o que vai vir aqui, cara. Ainda bem que eu não roletei fruta hoje. Ai, difícil ser desafiado por um cara aleatório que eu nem conheço na minha lista de amigos. Vamos lá. Você deseja comprar uma fruta física por 325.880? É muita coisa. Ô, Blox Ruids. Vamos deixar um pouquinho mais barato aí pra galera roletar fruta? Vamos lá. Comprei. Ai, vem uma fruta do corte, cara. Eu não vou nem colocar essa fruta na mão pra ele pensar que eu sou um noob. E outra, ele já deve estar sentindo o cheirinho da minha conta na mão dele. E ele não vai ganhar nada. Sua vez. Rolete. Mostra fruta pra mim. Ah, esse cara quer que eu mostre primeiro pra ver se ele consegue me enganar com outra fruta? Nem a pau. A gente vai mostrar ao mesmo tempo. Nem ferrando, cara. Roleta que a gente mostra ao mesmo tempo. Vamos ver se ele vai ser justo, pelo menos nesse aspecto, rapaziada. Ele acabou de me responder ok. Pra vocês terem uma ideia, até ficou de noite no servidor do tanto que esse cara demora pra responder. Ok, ele foi aqui roletar. Ai, eu vou perder ele roletando. Deixa eu ver. Será que ele já roletou? Será que ele tem dinheiro pra roletar? Será que ele vai me enganar? Ah, não. Impossível! Como que esse cara tirou uma com a minha cara? Ele pede pra eu roletar uma fruta, promete que vai fazer o tudo de bom, que quer a minha conta e do nada ele roleta uma rumble. Esse cara só tá de sacanagem comigo. Já que ele fez isso, eu vou dar um truque nele, cara. Agora eu tenho um dilema, pessoal. Eu não consigo colocar uma fruta na mão. Como vocês podem ver aqui, eu tô com as minhas frutas e eu ia colocar uma dragon na mão. Mas eu não consigo desarmazenar porque eu já tenho uma corte no meu inventário. E como eu tô na frente dele, eu não sei o que fazer pra tirar essa corte da minha mão. Deixa eu pensar aqui, cara. Tá, eu tenho uma ideia. Espero que ele não me veja. Eu tô saindo correndo aqui, a milhão. Vou pra longe desse cara, velho. Pera só um pouquinho. Cadê você? Ele digitou ali. Cadê você? Ele quer logo que eu mostre a fruta. E mal ele sabe que eu tô correndo pra jogar essa fruta na água. Eu espero que ele não me veja fazendo nada. A partir daqui, se ele tiver o haki... Ah, ele ainda consegue me ver com o haki, cara. Se eu tô vendo ele. Mas eu não sei se o haki dele é completamente upado. Então tá tranquilo. Mas agora que eu tô longe dele, eu posso fazer uma coisa. Eu pego isso aqui, que é a fruta do corte. E simplesmente... Deixa eu jogar logo na água. Joga, joga, joguei. Pronto, acabou. Agora, antes de eu voltar lá, eu venho aqui no meu inventário. E vou colocar logo, meu parceiro, uma dragon na minha mão. E eu quero ver se ele vai acreditar. E aí que tá o meu truque? Se ele acreditar, quer dizer que ele é muito burro. Sabe por quê? Porque não dá pra roletar a dragon no momento. A dragon tá simplesmente indisponível de roletar. E eu tô voltando mais rápido que eu posso aqui na selva, pra ele não desconfiar muita coisa. A partir desse momento, ele já deve estar desconfiando um pouco, porque eu tô demorando. Mas vamos ver o que acontece. Eu fui dar um Game Pass pra um inscrito. Vamos ver se ele acredita nessa minha mentira ridícula, cara. Tá, ele respondeu. Agora, mostra a sua fruta. Pare de enrolar. E colocou a Rumble na mão, cara. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Pronto, acabou. Eu mostrei a minha dragon. E eu não sei o que ele vai achar disso agora. É, aparentemente ele ficou em choque. E agora eu consegui desvendar que ele é só uma pessoa normal. Eu duvido que o Hipi Intercorrompido ficaria em choque com uma fruta realmente top sendo roletada. Bom, você venceu. Ele simplesmente... Opa, ele matou o noob do nada. O cara pediu fruta aqui. Please, fruit. Ele arrebentou o noob. Bom, já que ele disse que eu venci, deixa eu tentar matar ele antes que ele armazine a Rumble. Vem aqui. Filha da mãe, vem aqui, vem aqui. Calma aí, calma aí. Não, ele... Ah, ele tá com a Rumble na mão. Eu tenho que tirar uma Rumble dele. Eu tenho que tirar uma Rumble dele pelo menos. Matei! Como ele perdeu a Rumble? A minha Rumble, cara... Bom, aparentemente ele ficou bolado que a gente pegou a Rumble dele. Eu fiz o Hipi Intercorrompido e perdeu uma Rumble. Bom, caraca, rapaziada. Ele ficou até bugado aqui. Me desculpa, meu parceiro. Eu sei que você provavelmente é um inscrito do canal que tava pegando uma peça, mas isso aqui foi bom demais, cara. E deixa eu armazenar minha Dragon antes que ele... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Como que ele mudou de cor? Chate, como que ele mudou de cor, gente? Como que ele mudou de cor? Ele tá tentando me matar. Ele tá tentando... Ah, eu tô com a Dragon na mão, cara. Eu tenho que armazenar a Dragon antes que ele venha. Calma aí, gente. Nossa, se eu perder uma Dragon, eu não vou me perdoar como pessoa, cara. Armazenar. Nossa, não deu nem tempo. Graças a Deus. Deixa eu dar mais uma lição aqui nesse cara. Vem aqui, então. Eu não tô nem com uma fruta decente pro PVP. E ele tá de portal. Vai ser difícil eu pegar ele. Vem aqui, Ripindra. Vem aqui. Não, pera aí. Vamos lá. Não vou conseguir chegar nele. Toma! Peguei. Legal. Mandar mais um combinho aqui. Opa, peguei de novo. Ai, de fruta portal é difícil, cara. Opa, não peguei. Calma. Tenho uma ideia, tenho uma ideia. Cadê ele? Cadê ele? Peguei, peguei alguém. Calma. Arr, achei você. Você não me esconde não, Ripindra. Ai, matei o bicho errado. Matei o NPC, cara. Cadê esse cara? Ele não para de ficar em cima da love. Toma, toma. Toma. Eu não consigo matar ele, gente. Pelo amor de Deus. Ah, que difícil matar só com estilo de luta. E toma! Eliminado mais uma vez. Eu não sei se vocês viram, mas teve um momento que a skin dele ficou toda preta. Ela é branca, mas ela ficou inteira preta. Pode ser que ele tenha ligado o haki, mas eu duvido muito. Ripindra, Ripindra, Plim Plim. Ele ficou preto de novo? Ok, isso só pode ser o haki dele ligado. Tá, pessoal. Deixa eu chamar o Hashira antes de qualquer coisa, cara. Alô, Hashira. Cara, cola Discord rapidão, porque o Ripindra Corrompido tá no servidor e eu consegui falar com ele. O quê? O Ripindra Corrompido? Tá bom, tô colando Discord. Um segundo. Fala, Rui Ali Nelson. Hashira, você não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Um bagulho absurdo. Ah, o quê? Você foi escamado mais uma vez e o Ripindra hackeou a tua boca. Não, cara. Eu tô literalmente na minha conta e tô olhando pra cara do Ripindra Corrompido. Calma, você tá falando o Ripindra mesmo? Aquele lá que a gente tentou caçar naquele vídeo e, na verdade, não era ninguém? Cara, literalmente o Ripindra Corrompido. Aquele cara mesmo que a gente viu que entrou no nosso servidor à toa, cara. Cola aqui no cedre rapidão. Vou entrar aí nesse servidor. Já botei aqui pra te seguir. Um segundo. Beleza. Pronto, Rui Ali, onde é que você tá? Acabei de entrar aqui e fui levado pro CA1. O que você tá falando? Eu tô na selfie. Alguém me trouxe aqui pro... Eu literalmente fui trazido pra Skypeia do nada. Deixa eu voltar na selva. Eu nem vi quem fez isso, cara. Como é que você foi bater em Skypeia? Não sei, cara. Mas voltei pra selva. Esse Ripindra aqui continua estranho. Mas, cara, Hashira. Esse cara aqui, cara. É só um player. Chega aí pra você ver. Ué, tem uma fruta aqui no chão, Rui Ali. Tem uma diamante aqui, ó. Oxi, que fruta é essa, cara? Uma diamante aqui. É sua isso aqui? Que loucura, véi. Ué, um Ripindra com skin toda escura? É, cara. Ele tá com o haki ligado. Hashira? É, Hashira. Aparentemente esse cara te conhece, meu. E ele não tava brincadeira, não. Ah, possivelmente, né? Eu tenho ele adicionado aqui também na minha conta. Segundo você, deve ser algum inscrito que trola a gente, velho. E aí, o que que rolou com ele? Cara, eu tava aqui, basicamente. Ele pediu pra roletar uma fruta. Que ele queria a minha conta em troca da fruta que eu roletasse. Alguma coisa assim. E no trato que a gente fez, ele tem que deletar a conta dele. Mas eu não gostaria que ele deletasse, porque eu descobri que ele é só um player normal. Ah, mas como assim, Royale? Esse cara fez muito mal pra gente. Pô, se bem que ele tem que pagar, né? Pelos crimes que ele cometeu. Ah, Hashira. Eu sei que ele fez mal pra gente, mas ele não fez nada mais do que assustar. Lembra do Luffy Code? O que que ele fez com a gente? É, e olha só o resultado que aconteceu. Ele foi de arrasta pra cima. E outra, Hashira. Não era nem um problema o Luffy Code, cara. Tinha uma tripulação de hackers. Tinha o Sanji Code e mais outras pessoas que estavam apavorando os youtubers. Você acha que a gente deveria perguntar pra ele se ele tem algum envolvimento com aquela tripulação de hackers? Luffy Code virar atrás? Que que esse cara tá falando? Ele tá louco? Não, Royale. Fica suave, cara. Lembra que ele é só um inscrito. Ele deve ter visto todos os seus vídeos e aí tá querendo inventar histórias. É, eu espero que ele tenha visto todos os vídeos mesmo, cara. Porque, eu não sei, né? Eu tô com medo do Luffy Code ainda. Duvida eu desconectar vocês, RS. Esse cara tá tirando uma com a nossa cara, Hashira. Eu duvido ele me desconectar, cara. Quero saber agora que minha conta tem autentificação de 10 fatores. A minha também tem autentificação de mil e um fatores. Deixa eu duvidar mesmo. Eu duvido, seu pateta. Duvido, seu pateta. Vamos ver quem responde. Ai, eu até xinguei ele. Caramba. Chama ele de bananão, seu bananão. Como ousa falar mal de mim, youtuber falido? Ele tá falando de mim? É, Royale, assim, nós dois estamos conversando com ele e o único falido da cal aqui é você. Hashira, eu não sou falido, cara. Eu não sou falido, seu lixo. Você vai pagar. O seu lixo me basicamente sumiu de novo. Como você ousa? Se prepare. E nesse meio tempo surgiu um monte de gente ao redor da gente. Mas eu não tenho mais medo desse cara. Ele não pode fazer nada com a gente. Royale, eu não duvidaria, meu querido. Bom, já que ele tá se achando demais, Hashira. Vamos dar uma adição nele, cara? Nossa, pera aí que me pegaram no combo mortal aqui. Eu preciso pegar o Hippie Indra. Deixa eu pegar ele. Deixa eu eliminar ele. Vamos ver se eu consigo eliminar que eu tô com pouca vida e que a galera tá me batendo. Cadê ele? Cadê ele, cara? Cadê ele? Ah, ele tá em cima do Flamingo, cara. Ele falou pra eu me preparar. Tá pronto. Ele que vai se preparar, cara. Morre mais uma vez aí, Hippie Lindra. Acabou o três pontinhos. Foi o que ele mandou pra gente. Mas, Hashira, eu particularmente não tenho mais medo nenhum desse cara, velho. Ele não pode fazer nada com a gente. Olha, Royale, igual que eu te falei, tá ligado? Pode ficar tranquilo. Acho que o Hippie Lindra aí, ele é só um inscrito. Ele, tipo, gosta muito da gente pra tá falando assim. Ele quer chamar a atenção. E é isso, cara. Acho que não vai ter muito mais problema, não. Eita, peraí, 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 peraí. Tem entrado na minha conta. Como assim, ó, ele? Mano, acabaram de entrar na minha conta. A mesma conta iniciou uma experiência em um dispositivo diferente. Reconecte-se para não sei o quê. Mano, será que foi o Hippie Lindra mesmo? Sei lá. Nossa, cara, eu não faço ideia, velho. Eu tô em choque porque isso já tinha sido resolvido. Mano, você tá é louco. Eu tô é saindo de servidor. Valeu, fui. Nossa senhora, velho. Eu tô em choque. Sabe o que eu acho que pode ter sido, talvez, cara? O quê? Conta pra mim, porque eu já saí fora. Tô de boa. Esse Hippie Lindra corrompido, aparentemente, eu tenho ele adicionado há muito tempo. É um inscrito só pegando uma peça mesmo. Tá, Royale, mas como é que ele entrou na sua conta? Nada impede do Luffy Cold ter assistido os meus vídeos que eu fiz sobre ele e ter chamado o Hippie Lindra pra minha tripulação e ter aproveitado uma brecha do Roblox por ter ele adicionado. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim e não ao mesmo tempo. Mas você tá me dizendo que o Luffy Cold deixou tudo preparado. Exato. O que eu quero dizer é... E se ele chamou o Hippie Lindra corrompido no privado do Roblox e chamou ele pra tripulação de hackers porque existe algum jeito dele conseguir me hackear através do pedido de amizade que eu tenho com o Hippie Lindra corrompido? Olha, faz muito sentido a sua teoria. Então, a melhor coisa que você pode fazer é apagar esse cara dos amigos e ficar suave. Mesmo que ele seja seu inscrito, ele tentou te hackear. E isso não tem perdão. Eu vou denunciar ele. Tá, é isso que eu vou fazer agora. Remover a amizade mesmo, Hashira? Sim, remove a amizade dele e denuncia. Aparentemente, não só eu saí do servidor, mas ele saiu também. Então, pode ser que esse bug desconecte ele e a minha conta ao mesmo tempo. Ele consegue usar isso pra desconectar uma conta do Roblox que ele quiser que ele tenha com amizade. Ai, cara, eu não sei. Só remove logo essa amizade, cara. Tá, 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 tá. Pronto. Aqui, ó. Remover a amizade. Peraí, Hashira. Você também tem a amizade dele, cara? Eu já acabei de fazer isso, meu querido. Nem se preocupa. Você removeu? Deixa eu atualizar a página aqui. Vamos ver. Ainda tá você aqui, mas quando você remover, acho que vai ficar tudo certo. Por que você acha que ele pode simplesmente invadir a sua conta pela minha conta que nós é amigo e ele é meu amigo e então ele invade você e invade o Mori e invade todo mundo? Eu acho que ele pode invadir você porque você é meu amigo e eu sou amigo dele e pode invadir a conta do Mori, do Lucão, do Luan e de quem ele quiser, cara. Então sim, a gente vai explodir. Eu estou tirando agora a amizade. Ai, Hashira do céu, velho. Sabe o que é o pior? Esse cara tem 87 seguidores. Ele tá ficando famoso pelos meus vídeos. A galera tá realmente seguindo ele. E tem outra coisa, Hashira. Tem gente criando fake nos meus vídeos com o nome Hip Indra Corrompido. Tem gente se passando pelo Hip Indra Corrompido pra tentar roubar a conta da galera. Pessoal, não caiam nisso. Sim, porque a gente vai denunciar o verdadeiro Hip Indra Corrompido agora e ele vai ser banido. Ou seja, qualquer outro que aparecer vai ser fake. A não ser, claro, que ele retorne na escuridão. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de qualquer coisa. Bloquear o usuário, cara. Agora nunca mais esse maluco vai conseguir ter acesso a nada. Eu espero. Será que você vai ter que mandar outro e-mail pro Roblox ou é ali? Ai, cara, eu espero que não. Tudo isso tá dando uma bela dor de cabeça. Deixa eu entrar na minha conta pra ver se tá tudo certo só. Entra aí, entra aí. Me avisa se tiver alguma coisa diferente. Bom, tô entrando aqui no Please Donate porque... Vamos ver se tá tudo certo lá, né? Please Donate, velho? Tu joga esse jogo lixoso? Cara, eu entrei no Please Donate uma vez na vida e tinha um cara que quis me doar Robux. Você acredita? Mano, eu acredito. Donate, please. Meu Deus, só você mesmo, velho. Entrei aqui no Donate, please. Cadê a rapaziada? Bom, aparentemente, Hashira, a minha conta tá perfeitamente perfeita. E o legal é que o mecanismo desse jogo, quando eu olho pra cima, meu boneco olha pra cima. Quando eu olho pra baixo, meu boneco olha pra baixo. Isso é muito legal, cara. Enfim, aparentemente tá tudo certo. Deixa eu até vir aqui, ó. Só quero 5 Robux pra comprar a roupa do meu grupo. Tá bom. Toma 4 Robux aqui então, meu querido. Eu vou comprar um 4 Robux pra ele. Donatar pra esse meu querido aqui. E prontinho. Será que ele já aparece no ranking de Robux donatado? Aparecia aqui, eu doei 8 Robux, ó. Royale. A galera já tá me conhecendo aqui no Prisdonate. Você acredita, Hashira? Nossa, né? Já vão te dar alguma coisinha aí? Nada. A galera vai pedir um monte de Robux. Certeza que todo mundo vai querer me pedir Robux, cara. Então é o seguinte, sou seu fã. Deixa eu responder ele aqui. Tamo junto, meu queridão. Tamo junto, rapaziada. Opa, não deu pra responder. Ele vai achar que eu xinguei ele, coitado. Obrigado de verdade, cara. Prontinho. Agora tá tranquilo. É, Hashira, eu vou encerrando o vídeo por aqui, cara. E toma muito cuidado com o Hip Inder Corrompido, tá? Pode ficar tranquilo, Royale. Eu vou já ficar muito de boa. Conferir todas as minhas autenticações. Deletei o cara. E agora eu só vou me divertir. Enfim, pessoal. Você que tá vendo esse vídeo, toma cuidado também. Que pode ser muito perigoso. Se inscreve pra não ter chance de acontecer algo pior com você no server. Falou. E aí